O que é a TV Oeste? Oeste.org.br, olá Graziella Lopes, tudo bem? Tudo bom. Olá Silas Barros, olá Diego Fernandes, a equipe de produção do PTB, tudo bem Graziella? Tudo ótimo Luciano, tudo ótimo. Muito bem, olha só, é hoje que acaba a expectativa, né? Hoje o Oeste Mineiro vai conhecer os profissionais liberais mais prestigiados pela população da cidade de Carinha, aqueles que a opinião pública da Piuíense incluiu na lista oficial do primeiro prêmio profissionais liberais de Piuí, o primeiríssimo time das profissões liberais de Piuí, é a seleção canarinho dos profissionais liberais de Piuí, Graziella Lopes. É isso aí Luciano, lembrando que o prêmio profissionais liberais foi criado pelo Piuíra TV agora em 2014, com esse objetivo de eleger através do voto popular pela internet o grupo de profissionais liberais mais lembrados e queridos da cidade de Carinha, muito bom. Pois é, chegou portanto o momento de revelar quem são eles, quem são os agraciados com o primeiro prêmio profissionais liberais de Piuí. E vale lembrar que não foi uma disputa fácil não, tá gente? Segundo o IBGE, Piuí possui hoje 1.855 profissionais liberais. Desses, me acompanhem, 1.855, apenas 86 foram indicados para o prêmio pela população, apenas 86, anotou? Desses 86 apontados, somente um pequeno grupo de 46 nomes receberam, perdão, receberam votação suficiente para entrar na lista. Portanto, a média é mais ou menos um profissional liberal premiado para cada grupo de 40 profissionais liberais existentes aqui em Piuí, Luciano. Pois é, e é um resultado que sem nenhuma dúvida só valoriza a nossa lista. É um grande aval, um grande endosso comunitário concedido pela população Piuíense a esses nomes que estão aí representando 17 profissões liberais, como você vai ver. Bom, nós vamos seguindo. O PTV convocou, a comunidade respondeu, muito obrigada a vocês que participaram, e o Oeste Mineiro agora quer conhecer o primeiro time das profissões liberais na cidade, carinho. Bom, e muito bem, estamos começando, lembrando que como é de praxe, a nossa lista segue a ordem alfabética. Por isso, Graziella Lopes, eu vou conceder a você a honra de apresentar o nosso primeiro homenageado, ou seja, aquele profissional de elite que entra para a história, para a história do PTV, para a história da cidade, como o primeiro agraciado com o prêmio Profissionais Liberais de Piuí. Pode anunciar. Bom, então é com muita honra que eu começo chamando o nosso primeiro homenageado. O fonodiólogo Adalto Ferreira Leite, ele que atua na sua clínica em Piuí há 10 anos. É graduado em fonodiologia pela Escola Superior de Ensino Helena Antipoff, uma das instituições mais renomadas do país. E tem centrado o seu trabalho, a sua atenção e com muito sucesso nos problemas da audição. A especialidade do doutor Adalto é a audiologia clínica e ocupacional. Parabéns, portanto, ao doutor Adalto pela sua inclusão nesse primeiro prêmio Profissionais Liberais de Piuí. Sem nenhuma dúvida, é um aval, uma demonstração de carinho e de prestígio que ele recebe, assim como todos os outros profissionais da nossa lista, não é, Graziella? Mas, vamos seguindo com a nossa próxima profissional de elite. Ela que vem da odontologia. É a doutora Adriana Cristina Alves Santos. Doutora Adriana é periodontista. Ela graduou-se na Universidade Vale do Rio Verde em Três Corações em 1995 e há 18 anos. Trabalha muito e faz muito sucesso na odontologia da cidade de Parim. Doutora Adriana, portanto, uma das profissionais da odontologia mais lembradas pela Opinião Pública Piuí. E vamos seguindo, porque o que não falta aqui é gente de talento, de muito talento. Da odontologia, a gente segue para a administração de empresas. E quem vem representar os administradores piuenses Luciano Firmino é Adriana Tomé, uma especialista da área, formada pela Universidade Luterana do Brasil. A bagagem profissional da administradora Adriana hoje é a soma do conhecimento técnico adquirido na escola com a experiência prática de mais de 30 anos de atuação em grandes empresas piuenses. Atualmente, seu foco de trabalho é a assessoria administrativa e financeira rural e também empresarial, que ela presta a dezenas de empresas da região. Muito bem, parabéns para a Adriana. E agora eu tenho a honra de chamar aqui ao nosso telão o personal trainer Agnaldo Silva, há 12 anos. Ele é o preparador físico responsável pela melhoria do desempenho atlético e da saúde física de muita gente comum, muita gente normal aqui em Piuí e também dos mais importantes atletas piuenses da atualidade. Professor Agnaldo Manuel da Silva Jr. é bacharel em educação física pela Universidade Federal de Viçosa. É personal trainer aqui na cidade, especialista em fisiologia do exercício e treinamento desportivo. É mais um que a opinião pública inclui no primeiro time dos profissionais liberais piuenses de 2014, Graziella Lopes. Parabéns, professor Agnaldo. Muito bem, aí vem o nosso próximo homenageado, o odontólogo Alisson de Andrade Santos, mais um nome de sucesso entre os aproximadamente 70 odontólogos que atuam hoje em Piuí. Graduado pela Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações, doutor Alisson exerce a profissão em Piuí há 19 anos e o seu campo de ação e pesquisa de interesse científico é a endodontia. Tá aí, portanto, o odontólogo Alisson de Andrade Santos, mais um que recebe o aval da opinião pública. E agora é com muita satisfação que eu tenho o prazer de anunciar o nome da professora Angelita Silva de Oliveira Moreno, uma das mais respeitadas professoras de inglês da região, fundadora e diretora de um sucesso no ensino de idiomas chamado International House. Angelita formou-se em Letras na UFMG com foco no inglês, português e literatura em 1989 e está em Piuí há cinco anos dedicando-se com exclusividade ao ensino da língua inglesa em sua escola, a International House Idiomas. Parabéns para Angelita e vamos em frente, Graziella López! O menageado da vez mexe com os números e chama-se Arlindo Barbosa Neto, o Marcinho Contador, um dos técnicos de contabilidade mais tradicionais e requisitados da cidade. Formou-se há 40 anos no curso técnico de contabilidade do saudoso colégio professor João Machado aqui de Piuí e desde então comanda um dos escritórios de contabilidade mais movimentados da região. Marcinho Contador, portanto, mais um que a Opinião Pública Piuiense coloca na lista dos mais lembrados. Um abraço, Marcinho! Muito bem, muito bem lembrado e o próximo nome da lista desses mais lembrados pela Opinião Pública Piuiense é o advogado Arnaldo Soares Alves, um nome tradicionalíssimo na advocacia piuiense, formado há 33 anos pela antiga Faculdade de Direito do Oeste Mineiro, a Fadonde de Vinópolis. E o doutor Arnaldo foi um dos fundadores da subsessão da OAB em Piuí e atualmente, juntamente com a equipe do seu Centro de Profissionais Liberais, dedica-se às áreas do direito civil e penal e, ainda mais, com grande sucesso também ao direito ambiental. Arnaldo Soares Alves, portanto, fechando o nosso primeiro bloco de agraciados com o Prêmio Profissionais Liberais de Piuí. Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora, três lojas para melhor servir a família piuiense Melhores da cidade, os endereços imperdíveis do comércio piuiense Academia Esporte Mais, movimente seu corpo, venha para Esporte Mais Mega Minas, provedor de internet, sinal de alta qualidade Lanchonete Tropicalia Lanchonete Tropicalia, o melhor lanche da cidade Tchê Tchê Pintor, 20 anos de experiência em pinturas e acabamentos Shop Kaiser Delivery, estrutura completa para a sua festa Armazém Marques, mais de 50 anos servindo a cidade Melhores da cidade, daqui a pouco tem mais Minuto Expo Piuí Você no clima da maior festa do Oeste Mineiro Minuto Expo Piuí Minuto Expo Piuí Festa pra balançar o Oeste Mineiro Oferecimento Sindicato dos Produtores Rurais de Piuí Piuí está em um jogo de vida ou morte contra a dengue É hora de mostrar o cartão vermelho para essa doença O time da Prefeitura já está em campo E juntos vamos vencer a dengue de goleada Primeiro você tem que saber que a dengue tem que ser combatida durante todo o ano Desde janeiro a Prefeitura trabalha muito para acabar com os focos da doença Só em maio os agentes de saúde visitaram 7.348 casas para evitar mais focos da dengue Também foram feitas 675 aplicações de portátil e 10.413 aplicações de fumacê pesado em toda a cidade É muita coisa, não é mesmo? Mas este jogo não está a ganho não Sua ajuda é fundamental para vencermos a dengue Faça a sua parte É só não deixar água parada em pneus, pratinhos de plantas, fechar bem a caixa d'água E não, não acumule lixo no seu quintal Vamos jogar juntos para derrotar a dengue Prefeitura de Piuí, construindo um novo tempo Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora 3 lojas para melhor servir a família piuíense Piuí na TV Piuí na TV Piuí na TV